E aí pessoal pescaria do dia hoje é cedo ainda hora três horas comecei a pescar umas 10 12 quilos de peixe essa aqui foi tirada barrigada só tá inteiro com escambio tudo ele tá tirando um filézinho para comer a noite né pescaria do dia três hoje não dois né É hoje é dois é porque sábado dia três hoje é sexto dia 2 do 7 de 2021 show de bola